Todos esses vídeos são completamente ficções apenas para o intuito de diversão. Portanto, nem todos os jogos vão ser totalmente iguais aos da vida real, como jogadores, técnicos e campeonatos. Devido a limitações do próprio jogo, algumas partidas vão parecer finais. Agradeço a atenção de todos, deixa o like pelo vídeo, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos. Obrigado. A gente pode encarar esse jogo como um segundo tempo de uma final de 180 minutos. A primeira partida já foi e agora os dois times vêm para esse segundo jogo e entendendo o que cada um precisa para conseguir o objetivo final, que é o quê? A taça de campeão. A gente começa a desenhar a batalha tática a partir de agora. Time pronto, escalado. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá para chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. A equipe que costuma pressionar a saída para o jogo, Caio, quero te ouvir. É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo mais agressivo, de uma marcação alta. E eu não acredito que vá ser diferente hoje, não. A pita ao árbitro, bola rolando. Vamos dessa a partir de agora. Tô curioso para ver quem toma mais iniciativa. Faz bem o corte. Tabela de volta. Que fiada de bola no ataque. No vazio. A jogada de ataque não acaba em lugar algum. Olha só o gol. Foi bem. O goleiro não pagou para ver. Passou mal. A defesa retoma. Pode vir. Bola cruzada. Bola alçada. No tumulto. Afasta o cruzamento. O lanceiro é perigoso. Divide só a bola. Desarma. Olha só. Não saiu. Está em jogo. A jogada é boa. Vem com a bola no pé. Para trás. Ele cruza. Zagueirão sem pai nem mãe. Tira. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Chega. Só na bola. Tem espaço na lateral. Enfiada perigosa. Quero ver. Acabou não dando em nada a jogada. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Levantou a bola forte demais. Defesa tranquila. Defesa segura. Sem problema para ele. Dá um espaço e ele vai conduzindo. A defesa corta o cruzamento. Manda para longe. Bola bem enviada. Bola bem enviada. Pegou. Mergulha o goleiro e salva no limite de endereço. E a cabeça vai por cima do gol com perigo. Chegou. Chegou bem no lance. Saiu por pouco. Raspando o travessão. Gou. Chegou. Vem descendo em direção ao gol. Não saiu o ataque, a bola é da defesa, para mandar para o gol, pegou, tem rebote, gol, para tirar o zero do placar temos o primeiro gol. Olha aí o replay, a finalização tinha endereço, parecia gol certo e o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole, deu azar que a bola sobrou de novo para o adversário e acabou entrando, mas o goleirão fez o que pôde. Temos 4 a 2 na soma dos placares. Ele protege, tem pressão. Hum, passe errado, lateral marcado. O time vai girando a bola, de pé em pé, tentando um espaço na marcação. Bola cruzada para a área. Desperdição, a jogada parecia promissora. Subiu uma placa, teremos mais um minutinho de acréscimo. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar, daqui a pouco toda a segunda etapa. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Cabe o cruzamento. Deu bem a jogada e intercepta o passe. O árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem e vamos para o jogo. Domina, toca, não está mais comigo. Bola de pé em pé. Parou, parou. Volta aqui. Saiu antes, impedimento. Sobe a placa. Tem substituição. T gears întame na 격 vacation. Atra de pé. Atra Arrives. Im deixe deitar. Para imanet-fear de pé. Se fierce para ilumínio. Atra de pé. See o time this night. Recuperação da bola, eles têm a posse. Intercepta a bola no ataque. Para fazer... Gol! De voleio! Lindo chute, manda para o fundo do gol! Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. E aí não teve perdão. Pegou na veia de voleio. Indefensável. E o técnico mostra toda a sua irritação com o time. Ainda estão com um na frente. Mas vão ter que tomar cuidado para não sofrer outro. 4 a 3 na soma dos placares. Que jogo está apertado! Vai descendo com a bola. Espetacular a defesa! E eles vão descendo para o ataque. Dali pode bater na área. Cruzamento perigoso. Afasta dali a defesa. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Cochilou o cachimbo caiu. Sidney. Olha isso! Olha isso que beleza, os caras não erram Bola de pé em pé É de encher os olhos Uma precisão no toque de bola realmente sensacional Eles se mandam no ataque Dá pra sair o contra-ataque Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada Essa é a tabela Sobra campo, lateral tá livre Cruza a bola pro meio da área Afasta mal o cruzamento, segue o perigo Vem gente com ele Manda a bola por cima Domina a toca, não tá mais comigo Toque de bola é envolvente É no campo do adversário Sai pela linha lateral e arremesso Tem gente esperando pra entrar Sobe a placa, tem alteração Pode sair o bola cruzada Pra área, primeira trave Hum, goleirão Aparece pra interceptar o lance E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo Vai conduzindo a bola O ataque vinha com perigo A defesa retoma E o juiz apita Acabou É campeão Todos esses vídeos são completamente ficções Apenas para o intuito de diversão Portanto nem todos os jogos vão ser totalmente iguais aos da vida real Como jogadores, técnicos e campeonatos Devido a limitações do próprio jogo Algumas partidas vão parecer finais Agradeço a atenção de todos Deixe o like pelo vídeo Se inscreve no canal E acompanhe os próximos vídeos Obrigado